Gente, boa noite. Hoje nós vamos dar início à nossa nova matéria de fundamentos de enfermagem voltados para radiologia. Vocês estão vendo o slide aí na tela de vocês, bonitinho. Oi, professora. Oi. Então, gente, como eu estava falando, a nossa matéria de agora, a nossa nova matéria, é fundamentos de enfermagem. Ela é uma matéria bem básica, bem simples, como a matéria anterior, não são coisas complicadas, principalmente porque são alguns conceitos somente, pouquinha coisa, e voltados para radiologia. Então, enfermagem na radiologia é pouquíssimas coisas, tá? Vai ser mais questão de esterilização, de higienização dos aparelhos, tá? Esses cuidados, assim, porque a gente está vendo matérias, assim, que são mais básicas para a gente mesmo, tá? Para não ser pesado para vocês, para não atrapalhar no aprendizado de matérias base, né? Do curso, e aí, eu peguei essa matéria de fundamentos de enfermagem, que até a gente tentar se normalizar, eu vou pegando só a matéria simplesinha, tá, gente? E eu acredito que vocês até prefiram, tô certa? Correto, professora. Eu prefiro, sim. É mais difícil deixar para a aula presencial. Pois é, ou pelo menos adiar o máximo, né? Por isso, essa matéria, ela, a gente vai, eu vou apresentar para vocês agora o plano de aula, tá? Assim, nossas aulas vão ser curtas, né? Até para não cansar tanto vocês de estar na plataforma, e também porque não tem tanto assunto assim, tá? Para a gente ficar horas e horas, porque é aquela coisa, na sala de aula, na aula presencial, a gente tem como interagir mais, passar as atividades e fazer na hora. Aqui na plataforma, para passar horas e horas, como a gente ficaria na sala de aula duas, três horas, vocês vão cansar. E eu também, a gente está falando, 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 só passando e jogando conteúdo para vocês, né? Então, a gente vai fazer isso. Então, a gente vai fazer assim. E aí? Pode falar. A internet também não aguenta, né? Fica horas e horas, pelo menos a minha já vai chacar rapidinho. Pois é. Então, assim, eu vou, a gente vai fazer umas aulas bem rápidas, bem dinâmicas, assim, a gente pode até conversar, tirar dúvidas e tal, né? Mas, assim, sempre vão ser umas aulas, assim, de 45, 50 minutos de aula, tá bom? No máximo, no máximo uma hora, para a gente só passar o conteúdo, tirar algumas dúvidas, caso fiquem dúvidas que não dê para tirar aqui, ou que tenha vergonha, alguma coisa assim que não, é para ter, tá, gente? Manda mensagem, tá bom? Manda áudio, pode ligar se quiser também, de manhã, tá? É preferível tirar dúvidas, ligar para mim, ter alguma dúvida, pela parte da manhã, porque eu estou no CTA aqui. E eu moro em chacra, gente. Então, sinal de celular é um pouquinho ruim, para vocês estarem me ligando à tarde, depois das duas da tarde, ou à noite. Então, se for ligar, liga pela manhã, que eu estou lá no CTA aqui, tá? E eu posso até verificar alguma coisa no computador, no sistema, que vocês precisem, tá? Sobre essa matéria de hoje, ela chama-se Fundamentos de Enfermagem, voltados à Radiologia, né? Mas a gente chama só de Fundamentos de Enfermagem. Ela tem uma carga horária de 30 horas, tá? E essa carga horária é dividida para os dias que vai dar para a gente fazer e estudar todo o conteúdo. E aí, são 15 dias para a gente distribuir conteúdo, prova, recuperação, revisão, tá? Nós vamos iniciar hoje, né? Quinta-feira, dia 2. E vamos terminar somente dia 23, tá? E lembrando que vai ter um dia que nós não vamos ter aula por conta do dia pedagógico, lá do CTA, tá? Mas eu vou explicar já já para vocês. Por enquanto, eu vou explicar dia após dia. Hoje, como eu já estou fazendo aqui, nós vamos entender o plano de aula e o conceito de infecção hospitalar, tá? O conteúdo aplicado vai ser a prevenção e o controle de infecção, tá? Com aula expositiva, dialogada. A avaliação de vocês é feita a partir de participações nessa plataforma, né? Que a gente está utilizando. Com o auxílio do PDF, né? Que é o slide. E da apostila de vocês, né? Que está disponível lá no CTA. Eu não sei se o Gil já mandou no grupo, mas não tem problema, gente. Amanhã de manhã eu mando, tá? A apostila pelo WhatsApp, os slides. E quem quiser a apostila impressa, do mesmo jeito da matéria anterior, tá? Pode ir lá no CTA aqui e pegar a apostila. Nessa matéria, nós temos algumas novidades. A gente vai aderindo algumas coisas, algumas técnicas, né? Pra gente ir melhorando o ensino e a aprendizagem de vocês, tá? Dessa vez, nós vamos ter artigos científicos pra trabalhar, tá bom? Como que isso vai funcionar? Amanhã, nós vamos aprender sobre as terminologias básicas na realização de procedimentos. Nossas aulas, por isso que vão ser curtas, tá, gente? Porque o assunto é curto, né? E mais a questão de conceito, do que que é, de como fazer, tá? Não é coisa extensa. Olha, dia 6, que é segunda-feira, nós não vamos ter aula na plataforma, tá? O que que vai acontecer? Eu vou enviar pra vocês um artigo científico, tá? Onde, se vocês quiserem estar pegando ele impresso lá no CTA aqui, pode ir também. Pode pegar artigo, pode pegar apostila, tá? Tudo impresso lá no CTA aqui, 0800, beleza? E na segunda-feira, de manhã, até uma hora da tarde, que é o horário que eu saio lá do CTA aqui, eu vou estar enviando para o grupo de vocês do WhatsApp o artigo científico, tá? Em PDF, se eu não me engano, ele tá. Quem quiser pegar ele impresso, pode ir lá buscar. Pode ir até amanhã, se quiser, tá? Eu vou estar separando amanhã de manhã qual é o artigo que vai ser pra segunda-feira. Esse artigo científico vocês vão ler, tá? E aí vocês vão ter uma noção de como que são os trabalhos mais elaborados. O artigo científico é um trabalho, tipo, top da galáxia, entendeu? Não é esses trabalhos que a gente faz, assim, só, né, escrita, mão e tal. Então, vocês vão ler esse artigo científico e vão fazer uma resenha sobre esse artigo, tá? Resenha é o resumo, tá? Vocês vão escrever lá o que que vocês entenderam daquele artigo, o que que tá dizendo lá, quais são as informações que contém nesse artigo, tá bom? Pra que que vocês vão fazer isso? Nós vamos ter, a nossa avaliação dessa vez, não vai ser somente prova, tá, gente? A nossa avaliação dessa vez vai ser nota de prova e nota de resenha, tá? Desses resumos. No dia 7, que é na terça-feira, nós vamos ter aula normal na plataforma. A nossa aula vai ser pra entender como se procede os acidentes com materiais perfuro-cortantes em ambiente hospitalar, tá? Nossa aula na plataforma direitinho na terça-feira. Na quarta-feira, dia 8, nós vamos ter o outro artigo científico que é pra completar a nossa nota da avaliação, tá bom? Então, dessa vez vão ser dois artigos, dois trabalhinhos, mais a prova, tá bom? De novo, quando tem artigo científico, nós não temos aula, tá? Porque o horário da aula vai ser dedicado para vocês estarem lendo o artigo e fazendo a resenha, tá bom? Aí tá, no dia 9, nós vamos voltar para a plataforma e vamos ter uma aula sobre prevenção e controle de infecção no centro de diagnóstico e sobre sinais vitais, tá bom? Então, no dia 10, na nossa sétima aula, vai ser numa sexta-feira, na próxima sexta-feira, nós vamos ter a nossa última aula de conteúdo novo, tá? Que vai ser sobre infecção hospitalar, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ativou o áudio? Essa resenha vai valer quanto? Eu ainda, no máximo, 1,5, tá? A prova de vocês, eu tô vendo a possibilidade dela valer 7 E aumentar o número de questões pra que vocês não se prejudiquem muito, tipo assim, porque eu percebi que... Eu até ia conversar com vocês sobre a questão da avaliação, né? Da prova 5 questões É, cada questão... É, tudo bem que é menos questões e tal Só que se você errar uma questão, você já perde 2 pontos de lapada Né? E aí, eu tava pensando, assim, de conversar com vocês Se vocês não preferem uma prova, tipo, vai valer 7 pontos Se eu fazer de 7 questões, cada questão valendo 1 ponto Que aí, se você errar uma questão, você não vai perder 2 pontos de uma vez e se perde só 1, entendeu? É menos Deem aí o feedback, todo mundo que tá participando, que tá ouvindo O que é que vocês acham? Eu ainda não fiz a prova porque eu conto disso É, nossa, também De 7 questões, né? Pra cada uma valer 1 ponto Pois é, Aline, a gente tá conversando... Eu tô passando pro pessoal o plano de aula dessa nova matéria Que é de fundamentos de enfermagem voltados à radiologia Tô falando pra eles que o assunto é curto, né? Eu tô pegando matérias bem simples, bem básicas, assim, que não vão pesar pra vocês, né? Pras matérias mais fortes como anatomia, incidências básicas, processamento químico São matérias, assim, muito, muito, muito importantes pra vocês Não que as outras não sejam, mas essas aí são mais pesadas, entendeu? Então eu tô pegando, tentando puxar só as matérias, assim, mais de boa Pra vocês aprenderem pela plataforma E aí, deu 15 dias pra poder mandar todo o conteúdo pra vocês, tá? Aí hoje eu tô apresentando o plano de aula E nós vamos dar o início, né? Falando sobre prevenção e controle de infecção Tá? Infecção hospitalar Aí amanhã a gente vai ver as terminologias básicas Sempre lembrando que todo dia eu vou dar Sempre vou estar falando o que foi dito na aula anterior Que é pra gente relembrar, né? E ir juntando todo o conhecimento Beleza? Aí dia 6, na segunda-feira, Aline Nós não vamos entrar na plataforma Eu tava falando pra eles que Dessa vez a avaliação de vocês não vai ser somente por prova, tá? Que a gente vai fazer dois artigos científicos Valendo ponto Pra juntar com a nota, tá? Aí eu tava falando pra eles Que eu tô vendo aí a possibilidade da prova de vocês valer somente 7 pontos E aumentar o número de questões Porque a prova de vocês eu fiz baseada nas provas que vocês já estavam tendo, né? Já teve uma prova anterior com 5 questões Só que o que eu percebi era que assim Se você errava uma questão por falta de atenção, por exemplo Você já perdia de cara 2 pontos, entendeu? A vantagem é que, assim, é menos questões Só que a desvantagem é se você errar Você já perde uma quantidade de pontos maior, entendeu? Aí eu tava vendo assim Fazer a prova com 7 questões Cada uma valendo 1 ponto Aí eu tô pedindo a opinião deles O que eles preferem Se preferem continuar com a prova somente com 5 questões Mas cada questão valendo mais pontos Ou se a prova valendo com 7 questões Cada uma valendo 1 ponto O que que tu acha? Que a turma decidir pra não tá bom Beleza A maioria tá preferindo 7 questões Porque aí se você errar uma Você não perde tanto ponto assim, entendeu? E aí esses artigos científicos Você iria ler e fazer um resumo E ele iria valer 1,5 Cada artigo Que aí completam os 10 pontos Tá bom, então Tá bom? Mas o que que é esse artigo científico, professora? Artigo científico é um trabalho mais elaborado, tá? É feito pesquisa É um trabalho sério, tá bom? Tudo que contém Que lá no artigo científico é comprovado É pesquisado, tá? É um trabalho mais sério Então aí eu pesquiso o artigo científico Voltado pra matéria que a gente tá tendo Né? E aí eu pesquisei dois Já tem lá Na... Na... No meu computador lá no CTA Amanhã de manhã Eu vou tá enviando ele Eu acho que é em PDF Que tá Se eu não me engano é em PDF Aí eu vou tá enviando pro grupo Mas ele também vai tá impresso lá no CTA Pra quem quiser ir buscar Pra estudar Estudando assim pelo papel, né? Que eu acredito que seja melhor Eu prefiro, né? Particularmente Quem quiser pode ir tá lá buscando De graça Não vai pagar, tá? Só chegar lá Gente, eu quero a postila E os artigos O artigo científico que a professora vai passar pra mim Aí eles vão imprimir e te entregar, tá? São dois Nós vamos ver dois O primeiro É segunda-feira, dia 6 O nosso primeiro artigo científico Nós não vamos ter aula na plataforma Tá? Esse horário de aula Na plataforma Vai ser dedicado pra você ler esse artigo E você fazer a resenha A resenha é um resumo Tá? Do que você entendeu do artigo Do que que ele fala Qual é a conclusão dele, tá? Porque o artigo científico tem uma introdução Tem um desenvolvimento Tem a discussão A conclusão, tá? Aí você vai fazer um resumo desse artigo E me entregar Tá? Tá bom? Aí, no dia 7 Na terça-feira Nós temos aula na plataforma de novo Vamos falar sobre acidentes Com materiais perfilocortantes Tá? Na quarta-feira, dia 8 Outro resumo Pra complementar a nossa nota Tá? Outro artigo pra fazer resumo São dois artigos Tá? Não são muito grandes, gente É assim, são várias folhas Mas é porque tem folha de referências Abstract Tem introdução e tudo Tá? Mas é bem tranquilo E sempre assuntos voltados Pra matéria que a gente tá estudando Tá bom? Aí então vai ser Segunda-feira Não tem aula na plataforma Vai ser dedicada O tempo O horário, né? Vai ser dedicado a fazer A resenha do artigo científico Terça-feira Horário Na plataforma Normal Tá? Outra coisa que eu quero lembrar pra vocês Nosso horário mudou Tá? De todo mundo Lá do CTA Todas as turmas De radiologia De enfermagem Agora as aulas Não vão começar mais 7 horas As aulas vão começar 15 minutos antes Às 18h45 Tá? No nosso caso Nossa aula começava às 8h30 Né? Agora A aula vai começar Às 8h15 Tá bom? O horário antecipou 15 minutos Isso Isso não vale só pra nossa matéria Só pra essa matéria de agora Não, tá? Qualquer professor Que for dar aula pra vocês Agora o horário é esse Tá? Aí beleza Na terça-feira A aula Novamente Aí na quarta-feira Outro artigo Sem entrar na plataforma O artigo vai estar disponível Tanto pra você pegar impresso Quanto pra você ver lá pelo WhatsApp Que eu vou mandar em PDF Tá? Quinta-feira A aula na plataforma de novo Tá? Prevenção e controle de infecção No centro de diagnóstico E sinais vitais Tá bom? É... E na... É isso que eu falei Foi na quarta, né? É Acho que é Aí dia 10 Na nossa sétima aula É um vídeo, gente São dois videozinhos Eu vou tentar baixar Pra mandar pra vocês Pelo WhatsApp Pra vocês não terem Quem tá procurando No YouTube Tá? É... Mas eu vou mandar o link também Mas eu vou fazer de tudo Pra tentar baixar esses vídeos São dois vídeos de 20 minutos Eu acho Se eu não me engano São vídeos Falando sobre infecção hospitalar Tá? Que tá ligado Com esse... Com essa matéria Que a gente vai ver agora Esse videozinho Não vai valer ponto É... Pra você Complementar A sua nota final Tá? Esse aí é pontinho extra Você assiste o vídeo Faz o resuminho Não precisa me entregar Beleza? Não precisa me entregar Caso você fique com a nota Por exemplo A nota média, né? É 7 Se você ficar com 6 Por exemplo Eu vou perguntar Ó, você assistiu o vídeo Que eu passei Fez o resumo? Professora, fiz Me manda Aí você manda o resumo E aí você vai completar a nota Pra chegar à média Beleza? Se não Fica com 10 É ponto extra Esse resumo Desse vídeo Mas os dois artigos É pra entregar Tá? Vou frisar aqui A resenha dos dois artigos Não é ponto extra Faz parte da nota Tá? É como trabalho Então a prova Vai estar valendo 7 Eu ainda vou confirmar Se eu posso Diminuir Quer dizer Aumentar mais A nota da prova Ser um pouco maior Tá? E esses trabalhos Pra complementar Mas tudo indica Que a prova Vai valer 7 E os artigos Cada um valendo 1,5 Tá? Mas até antes da prova Eu aviso pra vocês Mas façam Tá? Façam os resumos É muito importante Vocês estarem Trabalhando Mexendo com esse tipo De De material Tá bom? Que ele é mais elaborado Terminou esse videozinho No dia 10 Vai ser numa sexta-feira Na segunda-feira Dia 13 Nós não teremos aula Na plataforma Por conta de que Vai ser um dia Pedagógico Lá no CTA Que tá? Nós, professores Vamos estar em aula Vamos supor assim Né? Em palestra Tudo online Tá, gente? Por isso que não vai ter Aula Nós vamos estar Em treinamento Pra aperfeiçoar A avaliação de vocês A didática Tá bom? Aí não vai ter aula Na plataforma Mas se alguém Quiser Tirar alguma dúvida Buscar material O CTA Que vai estar Funcionando normalmente Tá? Isso só tá Essa reunião Essa palestra E tal Reunião pedagógica É só pros professores Tá bom? O CTA Que vai estar Funcionando normalmente Aí dia 13 Não tem Dia 14 Que é na terça-feira Aí a gente Volta pra plataforma Pra fazer a nossa aula De revisão Tá? Não sei se vocês Gostam Disso Me falem aqui Me deem um feedback Se vocês gostam De ter a revisão De antes da prova Ou não Porque eu faço Porque eu gosto Eu como aluna Gostava de professor Que fizesse revisão Porque dá aquela frisada A gente tira as últimas dúvidas Pra no outro dia Ter a prova Vocês gostam Vocês gostam Que tenha revisão Ou preferem Que não tenha Eu prefiro Que tenha Professora Essa é a Lecilda Que tá falando Né? É E eu também Beleza Beleza Então vamos continuar Com a didática Da Eu também Por mim Gosto Beleza Então tá A gente A gente vai ter A nossa revisão Dia 14 Numa terça-feira Aí no dia 15 Taca ali prova Manda a prova Pra vocês No dia 15 Pelo menos Até uma hora da tarde Que é o horário Que eu saio Do CTA aqui E o dia Aí a gente já começa A não ter mais aula Na plataforma Tá? Vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 dias Somente de trabalho interno Tá? A nossa última aula É dia 14 Terça-feira A aula de revisão Aí no dia 15 Eu envio a prova E aí Começa a contagem Né? Vou enviar a prova Pelo menos até uma hora da tarde E aí Vocês vão Me enviar essa prova Até dia 16 É só pra vocês Entregarem essas provas E eu ir corrigindo, tá? Então vocês vão me entregar Essas notas Até o dia 16 6 horas Tá na prova de vocês Mas até umas 6 horas Da noite do dia 16 Tentem não fugir É dos prazos, gente Tinha muita gente Fugindo dos prazos Avisa os colegas Que estão lá no grupo Que não assistem A aula na plataforma Que existe esse prazo Porque eu preciso fechar diário Porque eu preciso Lançar nota de vocês Tá bom? Quando a gente não tá tendo aula Aqui na plataforma Depois que acaba O conteúdo Eu não fico sem fazer nada Não, gente Eu vou planejar Eu vou fazer plano de aula De vocês Eu vou fechar diário Eu vou lançar nota Tá? Se alguém ficar de recuperação A gente volta pra plataforma Beleza? Aí dia 16 é a correção Dia 17 eu entrego as notas Pra vocês Tá? Na nossa 11ª aula Eu vou entregar as notas No dia 20 Na segunda-feira Aí quem ficar de recuperação Eu volto pra plataforma A aula de revisão De recuperação Pra ajudar A não ficar de recuperação A não ficar na matéria Então eu planejo A aula de revisão De recuperação Pra quem ficar Aí no dia 21 A prova Dia 22 Correção e entrega Dessas provas Tá? É o prazo de entrega E pra eu corrigir E no dia 23 Que forma os 15 dias Que a gente tem Pra poder fechar Essa matéria É a entrega de nota final Entrega do diário Lá pra Pra coordenação pedagógica É o prazo Meu prazo final De fechar tudo com vocês Alguma dúvida? Eu não Entendi tudo perfeitamente Ai que bom Gostou que você Diga Em questão da resenha É de terça e feira E tem que pegar na quarta Não amor Boa lembrança aí A questão da resenha Desses artigos Eu vou dar pra vocês Entregarem pra mim Até o dia da prova Tá? Porque aí vocês Tem mais tempo E a questão é assim Pra vocês fazerem Uma boa resenha Mas eu tenho que Estar com elas Pra eu fechar a nota De vocês Então até o dia Que eu for entregar A prova Vocês me entreguem As duas resenhas São duas Dois artigos Então até o dia da prova Até o dia 15 Me entregando as duas Tá ok Que aí vocês Fecham a nota De vocês Junto com a prova Quando eu corri De a prova Tá bom? A do vídeo Que eu vou enviar Pra vocês São dois videozinhos Se eu não me engano Parte 1 e parte 2 É tipo um documentáriozinho Sobre infecção hospitalar De como que acontece Por que que acontece Tá? Não precisa me entregar nada Você só faz Se você quiser também Tá? Mas aí é uma chance Que a gente dá Pra você ter um pontinho extra Tá bom? E é importante você assistir Pra você entender melhor Como tudo acontece Até pelo fato Da pandemia Que a gente ficou mais ligada A questão de saúde A área hospitalar E porque nós somos Da área da saúde também Tá gente? Questão de infecção Pode acontecer Com os profissionais Das técnicas radiográficas Tanto quanto Com o pessoal da enfermagem Tá? Que nós vamos até ver isso Na nossa matéria Né? Por isso que eu tô passando Esse vídeo A questão que a gente pode atender Pacientes Que tem algum tipo De patologia Né? Pacientes sangrando Pacientes com alguma Secreção E pode nos contaminar Tá bom? E aí a gente pode dar início A nossa introdução A aula é bem pequenininha Tá gente? Nossas aulas vão ser Bem curtas Bem breves Por isso toda aula Eu vou dar uma pincelada No que a gente falou Na aula anterior Que é pra gente ir Juntando o quebra-cabeça E entendendo tudo O que que tá acontecendo Tá bom? Bem tranquilo Novamente É... Me digam se vocês estão vendo O slide aí certinho O que que tá aparecendo Pra vocês Eu tô Tô vendo Tá isso aí Prevenção e controle de infecção Isso aí Isso é o que nós vamos falar hoje Tá gente? Prevenção e controle de infecção Na atualidade Na atualidade As infecções hospitalares Elas constituem Um importante problema Da saúde pública No nosso país Né? Os custos econômicos Devido a alta incidência De letalidade Desse tipo de infecção São bastante altos Tá? Muitas pessoas morrem Por conta de infecções hospitalares Tá? Os programas de prevenção Eles procuram minimizar O impacto Dessas infecções hospitalares Porque tem um aumento significativo De indivíduos Impossibilitados De retornar Ao mercado de trabalho Em função de sequelas Dessas infecções hospitalares Processos dolorosos Sofrimento secundário Depois do acometimento Tá bom? O controle De infecção hospitalar Portanto Além dele representar Uma necessidade econômica Ele tem implicações éticas E legais Tá, gente? Os profissionais Da área de saúde Eles disponibilizam Parte do seu tempo No desenvolvimento De práticas De controle Né? De disseminação Proliferação De micro-organismos E das possíveis alterações Que possam ocorrer Nas suas características Né? Entre os principais Meios de prevenção Nós encontramos aí A lavagem das mãos Tá? Que todo mundo conhece Que tá sendo Muito falado Hoje em dia Tá muito em alta Né? A questão de lavagem Das mãos Por conta do surto Né? Do vírus E aí É uma questão De infecção Né? E a lavagem das mãos Vem aí ser Um dos principais Meios de prevenção Além da utilização De proteção individual E medidas específicas Para cada sítio De infecção Gente Né? Proteção individual Foi o que nós Estudamos Na matéria passada Né? Então Lavagem das mãos Utilização de EPIs Né? Equipamento de proteção individual Específicas para cada sítio de infecção Né? Respiração Por mucosas Tá? O progresso tecnológico Tem contribuído Para o Crescimento No risco de transmissão De agentes infecciosos Né? Os equipamentos de alta resolução E materiais De complexa utilização Necessitam De uma atenção especial Da equipe multidisciplinar Tá? Particularmente Quanto a sua manutenção E manipulação Professora O que que é Equipe multidisciplinar? Equipe multidisciplinar É um conjunto É a junção Né? De vários profissionais Com o mesmo intuito Né? Eu tava Eu falei disso Na aula anterior Que eu tive antes De vocês Com a turma 16 Nós estávamos falando De radioterapia Onde na radioterapia Nós também temos Uma equipe multidisciplinar O que que acontece Né? Com essa equipe Vários profissionais Diferentes Unidos Trabalhando juntos Pra que Determinado tratamento Determinado exame Determinada prevenção No nosso caso Que a gente tá falando aqui Aconteça da melhor forma E qualidade possível Tá bom? Na definição De infecção hospitalar A infecção hospitalar Ela é caracterizada Como aquela adquirida Após a internação Do cliente Vale ressaltar aí Gente Que agora Não é mais paciente Tá? Nós chamamos De clientes Ela é caracterizada Como aquela adquirida Após a internação Do cliente E que se manifesta Durante a internação Após 72 horas Ou mesmo após a alta Tá? Depois da alta Do paciente Em até 72 horas Ainda é considerada Infecção hospitalar Tá bom? Quando relacionada Com a internação Ou procedimento Hospitalar Então até dois dias Depois Dois dias? Não Três dias, né? Até 72 horas Depois Do paciente Ter alta Se for comprovado Que a infecção Que ele adquiriu Está relacionada Com a internação Ou algum procedimento Hospitalar Que ele realizou Ela está Aí caracterizada Como infecção Hospitalar Tá bom? Serão também Consideradas Infecções Hospitalares Aquelas manifestadas Em até 72 horas Após a realização De procedimentos Invasivos Tá? Procedimentos Invasivos Diagnósticos Ou terapêuticos Tá? Em nível Ambulatorial Essa definição Pode se adequar A procedimentos Invasivos Que são aqueles Que vai Por exemplo Uma injeção Uma injeção É um procedimento Invasivo Eu vou furar Eu vou Adentrar Ao corpo Do paciente Então ela pode Estar aí definida Dentro De procedimentos Invasivos Ou não Realizados No centro Diagnóstico Os quais São na maioria De competência Da equipe De enfermagem Tá bom? Nos serviços De saúde As áreas São classificadas Segundo seu Potencial De risco Para Transmissão De infecções Aí tá A definição Escritinha Que eu acabei De falar Pra vocês Que é Como aquela Adquirida Então Gente Definição Guarda isso aí Pra vocês Questão De prova Infecção Hospitalar É aquela Caracterizada Como aquela Que eu vou Adquirir Após a Internação Que ela pode Se manifestar Durante a Internação Ou após 72 horas Depois que o Paciente sair Se ela for Comprovada Que está relacionada Com a Internação Ou algum Procedimento Hospitalar Que o Paciente Realizou Tá? Aí nós Vamos para Classificação Dos artigos Hospitalares A classificação De artigos Segundo risco E potencial De transmissão De infecções Para os clientes Se apresentam Em três Categorias Tá? Vamos aí Quais são Essas três Categorias Material crítico Material Semicrítico E o material Não crítico Tá? A gente vai falar Melhor aqui Os materiais Ou artigos Críticos Tá? São os artigos Pertencentes Que tem Alto risco De infecção Tá bom? Se eles estiverem Contaminados Com qualquer Microorganismo Ou esporos Tá? Esse tipo De material Ele entra Em contato Com tecidos Ou tratos Estérios Devem ser Submetido Ao processo De esterilização Tá bom? Isso daí É um material Utilizado Na endoscopia Né? Então ele Entra em contato Diretamente Com o paciente Entra dentro Do paciente Vamos dizer assim De uma forma Mais fácil De entender Então ele é Considerado Um artigo Crítico Tá? Porque ele tem Alto risco De infecção Eu não posso Utilizar Esse material Num paciente E depois Utilizar em outro Sem que eu Faça um processo De esterilização Nele antes Tá? Porque eu posso Contaminar O outro paciente Com alguma patologia Que o meu primeiro Tinha Tá bom? Nessa imagenzinha Anterior A gente tem explicado Assim mais fácil De entender Material crítico Ele entra em contato Com vasos sanguíneos Ou tecidos livres De micro-organismo Tá? Qual é o processo Que ele tem que passar? Pelo menos Pelo menos não, né? Ele tem que passar Pelo processo De esterilização Que nós vamos Aprender também Tá bom? A diferença Entre esterilização Desinfecção E limpeza Esse aqui Material crítico Gente Mais uma questão De prova aí Tá? Classificação De artigos Hospitalares São classificados Em três Tá? Críticos Semicríticos E não críticos Os críticos É aqueles que entram Em contato Com vasos sanguíneos Tecido Tá? É aquele que tem que Passar por esterilização Aí nós vamos Para os artigos Semicríticos Tá? Os artigos Semicríticos Ditos semicríticos Né? São aqueles que entram Em contato Com a pele não íntegra E membranas mucosas Né? Eles devem ser submetidos No mínimo A desinfecção A esterilização Pode ser desejável Né? A esterilização É aquela que a gente usa Para os artigos críticos Ela pode ser desejável Em alguns casos Pelo risco Do artigo Tornar-se crítico Como em lesões Acidentais De mucosas Tá? Na nossa imagenzinha Onde tem escrito Melhor para vocês Entenderem O material Semicrítico Ele entra em contato Com a mucosa Ou a pele Como nos exemplos Aí a gente tem Os inaladores Ou Nesse caso aqui Como se fossem Essas injeçõezinhas Né? Vocês já estão vendo? Porque tá demorando Né? A passar aí Eu tô vendo Vocês entenderam Né? Eu também tô vendo Críticos E semicríticos Os artigos críticos Precisam passar Pela esterilização E os semicríticos Eles devem ser submetidos No mínimo A desinfecção Tá? Críticos Esterilização Semicríticos Desinfecção E por último Nós temos aí Os artigos Não críticos Tá? Os artigos Assim classificados Eles são aqueles Que entram em contato Com a pele íntegra Que íntegra E que somente necessitam De desinfecção De médio Ou baixo nível Tá? Quando reutilizado Entre os pacientes Essa medida tem por objetivo Bloquear a transmissão De micro-organismos Como exemplo Nós temos um termômetro O termômetro Ele só vai entrar Em contato Com a pele Do paciente Ele não vai entrar Em contato Com mucosa Com sangue Com Com É Como que eu posso Dizer Com secreções Tá? Então aí Ele é um artigo Não crítico O risco dele De infecção De infectar Outros pacientes É baixo Tá? Então aí Ele tem que passar Pelo menos Pela desinfecção Né? Um álcoolzinho Alguma coisa Para matar Micro-organismos Bactérias assim Mais externas Tá bom? Ele não é Tão alto assim Mas mesmo assim Ele precisa ser Desinfectado Quando É usado De um paciente Para o outro Tá bom? E aí Por último Nós temos Os métodos De limpeza E descontaminação Tá bom? São divididos Aí entre Limpeza Descontaminação De artigos Desinfecção E a esterilização A limpeza É o procedimento Destinado A remover Sujicidades Tá? E detritos Afim de reduzir A população Microbiana Nos artigos Hospitalares Tá? Deve ser realizada Antes dos processos De desinfecção Ou esterilização O que é isso? Essa limpeza Normal que a gente faz Gente Tirar a sujicidade Né? Tirar Pó Essas coisas Assim Em cima De balcão Em cima Da maca Então a gente Primeiro faz a limpeza Tira Esses artigos Pra reduzir A população Microbiana Né? E depois É que eu vou fazer A desinfecção Ou esterilização Tá? A limpeza Então aí Nós temos Que é um procedimento Destinado a remover Sujicidades Tá? E detritos Afim de reduzir A população Microbiana Aí nós vamos Pra descontaminação De artigos Tá? A descontaminação De artigos Ela tem a finalidade De reduzir O número De micro-organismos Presentes Em artigos Hospitalares Tá? Tornando-os seguros Para a utilização Então a descontaminação Se você Perguntar lá Se eu perguntar lá Pra vocês O que que é Né? Ela tem a finalidade De reduzir O número De micro-organismos Tá bom? E aí nós vamos Pra desinfecção Que vem a ser O processo De eliminação Né? Ou a destruição Total De todos Os micro-organismos Na forma Vegetativa Patogênicos Ou não Presentes Em algum artigo Ou objeto Tá bom? Então assim No caso De descontaminação Eu vou Reduzir Esses micro-organismos Eles não Não vão sumir Por total Eles ainda vão Continuar presentes Na desinfecção Eu vou Destruir Eu vou eliminar Eu vou tirar Todos esses Micro-organismos Patogênicos Ou não É que eles vão Causar algum tipo De doença Ou não Presentes nos artigos Ou nesses objetos Tá bom? Como no caso Dos artigos Semicríticos Tá bom? Onde eu tenho que fazer Pelo menos A desinfecção E aí Nós temos A esterilização Tá? Que vai ser O processo De eliminação Ou destruição De todos os organismos De forma vegetativa E expurulada Patogênicos Ou não Presentes em artigos E objetos A esterilização Ela é um pouco Mais forte Do que a desinfecção Tá bom? Então entenderam, né? A diferença de limpeza Desinfecção E esterilização É como se fosse Uma escala, gente De É... Como que eu posso dizer? Uma escala De qualidade Vamos supor assim A limpeza Eu vou só tirar Ali por cima Né? A descontaminação De artigos Eu também vou estar Tirando por cima Mas é como se eu usasse Vamos pôr aí Um veja Um álcool É uma limpeza Um pouquinho melhor Tá? E aí a gente vai subindo Aí a qualidade Na desinfecção Eu vou destruir Os micro-organismos Na forma vegetativa Presente nos artigos E a esterilização Eu vou acabar Com eles Completamente O local Vai estar Completamente limpo Estéreo Nada de infecção Nada de micro-organismos Né? Nada de... 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 É... Vida Que possa trazer Uma patologia Né? Para... Para os pacientes Ou para os profissionais Presentes nos objetos Aqui a gente está falando Em relação à limpeza Dos objetos hospitalares Tá, gente? Como aqui a gente tem que Gravar Tá? Lembrem dessa Imagenzinha aí Eu acho que já chegou Para vocês Sobre a classificação Dos materiais Aqui, ó Eu tenho A escalazinha Só que está de baixo Para cima Tá? Nos materiais Não críticos Eu tenho que fazer Pelo menos A limpeza Tá? Como por exemplo As comadres Os termômetros Tá? Eu vou só limpar Nos materiais Semicríticos É aquele que eu vou Entrar em contato Com a mucosa Ou a pele Não íntegra Como por exemplo Nós temos os inaladores Tá? Eu tenho que fazer Desinfecção Porque já entrou Um pouquinho Em contato Com o paciente Ali, né? 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 Numa forma mais Perigosa Vamos dizer assim Para poder transmitir Agentes De um paciente Ao outro Então eu tenho que fazer A desinfecção Tá? E no material Crítico Nos artigos críticos É aquele que entra Totalmente em contato Com mucosas Com sangue Com secreções Então eu tenho que fazer A esterilização Porque o nível De infecção Né? De transporte De micro-organismos De bactérias De um paciente Para o outro É muito grande Então eu Eu sou obrigada A fazer o processo De esterilização Vocês entenderam Alguma dúvida? Não, professora A gente já deu uma estudada Antes Sobre esse assunto Na biosegurança Ah tá Pois é gente Então é assim Bem tranquilo Nosso assunto De agora É bem Bem de boa Mesmo Esses assuntos Mais teóricos Assim A gente sempre Vai estar vendo De novo Não se assustem Tá? Não tá errado A gente A gente A gente Sempre vai ver Biossegurança Saúde Segurança No trabalho Fundamentos De enfermagem Voltada A radiologia Sempre a gente Vai estar Falando de assuntos Que a gente Já falou Em outras matérias Tá gente Não se preocupe É por isso Que a gente Tá puxando Essas matérias Assim Mais teóricas Mais básicas Que é pra vocês Irem estudando Essas coisas Assim Mais de boa Agora Enquanto não conseguem Voltar pras aulas Presenciais Tá bom gente? Eu acho que vocês Até preferem Já teve aluno aqui Que disse pra mim Que prefere sim Esses assuntos Mais tranquilos Né? Que as vezes Chega até Ser chatinho De estar estudando Mas é porque É melhor que a gente Estude eles agora Na plataforma Né? Onde muita gente Não gosta muito Mas tá sendo o jeito Pra gente deixar Essas matérias Mais pesadas Mais complicadas Pra quando as aulas Voltarem ao normal Que se Deus quiser Vai ser logo Tá? Se tudo der certo Se sair o decreto A gente volta As aulas normais Lá no CTA Aqui Em setembro Tá bom gente? Mas tudo depende Do governo Nossa Vocês não imaginam Quanto que os professores Estão desejando Que as aulas Voltem ao normal Que é muito melhor De trabalhar Vocês aprendem mais Tem como a gente Passar Vídeos Né? Seminários Gente É muito bom Trabalhar com seminário Eu não sei Se vocês Vocês já chegaram A fazer algum seminário Quando estavam Quando estavam tendo Aula presencial Vários Pois é É uma forma Um método Muito bom Um seminário De trabalhar Porque o aluno Estuda Né? Você acaba Assim Em alguns casos Você acaba Aprendendo Mais Em uns pontos Do que os outros Porque por exemplo Você fica Com o assunto Da matéria E um outro grupo Fica com o outro Você estuda bastante Aquele seu Né? E esquece De estudar Aquele outro Por isso Eu acho Que seria interessante A gente Cada um Estudar Na sua matéria Só que aí assim Depois fazer Uma troca De conhecimentos Entre os grupos Para todo mundo Sair entendendo De todos os assuntos Entendeu? Para não ficar Aquela coisa De que você Entendeu só Aquele assunto Que ficou para você Porque foi o que Você estudou Para apresentar Não sei se vocês Estão entendendo O que eu estou Quero dizer Mas aí é interessante A aula presencial Também Porque dá Para passar vídeos Né? Como esse vídeo Que eu passei Para Passei não Né? Que eu vou passar Para vocês Fazerem como Pontinho extra Eu gosto Dessa interação Gente Com os alunos Então seria Se a gente Tivesse em aula Presencial Seria o caso Da gente Fazer Uma Sessão De cinema Vamos supor Assim A gente combina De levar Pipoca Né? Ou pego O filme Ou o vídeo Relacionado Com a nossa matéria Que seja algo Importante Para ter um dia Descontração Gente Aprender Não é só Essa Essa questão De estar olhando Para o quadro E escrevendo Não Às vezes Fazer gincana Fazer esse tipo De coisa A gente aprende Muita coisa Também Eu entrei Cheia de ideias Mas essa pandemia Mas essa pandemia Tá me atrapalhando Meu Deus Porque é muito legal Essa questão De fazer Gincana Sobre a matéria Sobre Conhecimentos gerais Da radiologia A gente A gente estuda Para se empenhar Sobre o que é Infecção hospitalar E como fazer Essa prevenção Esse controle De infecção Que é através Dos métodos De esterilização Desinfecção E limpeza E sobre a classificação Desses artigos Hospitalares Os materiais Críticos Semicríticos E não críticos E qual o procedimento Que cada um deles Deve passar Para estar aí Prevenindo A questão Da infecção Hospitalar Tá bom Se vocês tiverem Alguma dúvida Quiser fazer Alguma pergunta Sobre o nosso Plano de aula Sobre como Que vai ser a prova Me mandem mensagem Me mandem áudio Tá Eu acho que eu já Falei para vocês Aqui hoje Que é melhor Me ligar Pela parte da manhã Se quiser ligar O material Impresso Já vai estar Todo disponível Para vocês Amanhã Lá no CTA Então quem quiser Impresso Pode ir lá buscar Lembrando que Segunda-feira Nós não teremos Aula na plataforma Porque vai ser O dia de vocês Lerem Fazerem a resenha Sobre o nosso Primeiro artigo científico Que eu separei Para vocês Tá bom Mas não se preocupem Que eu vou estar avisando De manhã Tá Tipo Na segunda-feira De manhã Eu vou estar lá Eu vou lá no grupo E vou lembrar vocês Ó gente Hoje não tem aula Na plataforma Eu vou estar Mandando aqui O artigo científico Quem quiser Pegar impresso Vem aqui no CTA Que pega Ou então Eu estou enviando Em PDF Para vocês Pelo WhatsApp E hoje A gente não vai ter aula Somente amanhã Aí eu sempre Vou estar Lembrando vocês Para vocês Ficarem Ligadinhos No que está acontecendo Tá bom Se quiser Se quiser fazer Antes São dois artigos Eles já vão estar Disponíveis Lá no CTA Para ir buscar Você pode ir lá Buscar Fazer o seu resumo Antes Mas assim O interessante É que você Utilize o tempo Que você estaria Aqui na plataforma Estudando Para poder fazer isso Porque é como Se a gente estivesse Na aula Presencial Tá bom Entenderam Gente Porque tem gente Que às vezes Gosta de arrumar Confusão De dizer Que eu não estou Dando aula Na plataforma Mas não é isso É um método De ensino Só que aí Para vocês Se dedicarem A fazerem trabalhos Também Porque a gente Estava fazendo Só aula 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 E depois A prova Valendo 10 E eu achei Assim Que vocês Tendo o material Para vocês Estudarem Mais de boa Em casa Sem ter que estar Utilizando todo o tempo A internet De vocês Porque requer Internet Todo dia É complicado Eu sei Então eu busquei Tentar Vou estar sempre Buscando Ajudar vocês Nessa questão Tá bom Gente Beleza Então show Gente Espero que vocês Curtam essa matéria Também Que é bem simples Bem de boa As aulas Sempre curtinhas Tá Conceitos Coisas bem básicas Todo mundo tirando 10 Eu tenho certeza Ninguém ficando de recuperação Porque é todo mundo inteligente Pois é Ao fim Ou